Olá soldados, Cadô aqui começando mais um Sims Vlog. No Sims Vlog de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a informação, notícia que saiu em relação a um jogador lá da FaZe. Mano, sem brincadeira velho, parece até impressionante, a gente tá falando de 2019 velho, a gente tá em praticamente 2020. A gente vai falar sobre um jogador profissional de Fortnite. É incrível, mano. Vocês veem, existem tantos cenários que batalham tanto pra ter um competitivo, como por exemplo até mesmo o Battlefield. O Battlefield há quantos anos vem insistindo a própria comunidade, né? A própria comunidade vem insistindo pra que se tenha um competitivo relacionado à franquia. E mesmo assim nunca acontece, não sai do papel. Atualmente a gente não tem nenhum tipo de competitivo oficial relacionado a Battlefield. Existem alguns competitivos de console, que eu saiba, mas não são competitivos oficiais, nem com grandes premiações, nem com grande presença no cenário competitivo. Então esse pessoal que faz esse competitivo pros consoles tá de parabéns pela dedicação e pelo empenho em fazer esse tipo de coisa acontecer. Mas voltando, né, guys? Vamos falar um pouco sobre o imbecil que conseguiu ser banido usando iBot. O jogador em questão, vou até pedir pra colocar na tela aí a notícia, ele se chama Jarvis. E como eu já tinha dito, ele é da FaZe. Mano, o maluco, ele foi simplesmente banido por utilizar iBot. E agora tá o maior chororô, porque como ele é um cara que ele tem influência ali dentro do cenário de Fortnite, eu pessoalmente não conheço. Primeiro porque eu não sigo nenhum gringo, não sigo nenhum canal gringo. E segundo porque eu não sei absolutamente nada relacionado ao cenário de Fortnite. Mas basicamente, o cara, ele foi banido por iBot. Pra quem não sabe o que é iBot, é quando você usa um programa que ele tá fora, obviamente, do próprio jogo. E esse programa, o que ele vai fazer? Ele só vai mirar automaticamente nos inimigos. Só isso, nada mais. Uma coisa assim, né? O que é? Você tá jogando um jogo de tiro que pra você se destacar, você tem que mirar bem. Você usa um programa ali que vai mirar pra você, mas não é nada demais, né? Porra, mano. Vamos falar a verdade, né, velho? O imbecil conseguiu se introduzir num cenário de um competitivo forte, como é o Fortnite. É um cenário multimilionário, mano. Não é um negócio assim que é uma besteirinha. Mano, é um bagulho multimilionário. O cara faz parte de uma das principais equipes relacionadas ao competitivo. Salve engano aqui, a FaZe, ela tá incluída em várias outras competições. Como, por exemplo, até mesmo no Rainbow Six. Tem um time brasileiro de Rainbow Six. E aí o mongoloide vai lá, faz um bagulho desse, usa um programa que não é permitido, obviamente. E aí a besteira que ele faz respinga em todo mundo relacionado à equipe. Infelizmente, essa é a verdade. Agora vocês vão ficar abismados. O cara fez um vídeo chorando, falando que ele cometeu um erro, que ele pede desculpa, que ele nunca imaginava que a punição ia ser tão severa assim. Meu irmão, meu irmão, meu irmão. Velho, o cara usar um negócio chamado Aimbote, que na minha opinião talvez seja o pior dos hacks. E o cara achar que ia ficar de boa, ia passar impune. Meus parabéns, velho. A gente tem que bater palmas pro cara, velho. Vamos dar uma salva de palmas pro cara, porque na moral, né, mano. A certeza da impunidade. Basicamente é isso que o cara colocou ali no vídeo dele, tá ligado? Nas palavras dele, ele achava que a punição não ia ser tão severa. Meu irmão, tem que ter sorte, velho, de ter sido só isso. Porque, mano, quantas pessoas não gostariam de estar na sua posição? Ou, no caso, na posição do cara, né, porque o cara nunca vai assistir esse vídeo. Mas quantas pessoas não gostariam de estar na posição do cara? Daí o cara vai lá e consegue ser banido por hack, velho. E o pior, velho, o pior, mano, é que a galera que segue o cara, mano, tá pedindo pra Epic não dar uma punição tão severa pra ele. Mano, tem que usar esse cara como demonstração de que como essas coisas, elas são imperdoáveis, velho. Não tem cabimento um cara que ele tem um canal com milhões de seguidores. Cara, ele tem uma porrada de gente assistindo ele nas lives dele. Querendo ou não, o cara, ele é influente no meio que ele está, que é o Fortnite. O cara simplesmente usando o programa que faz ele mirar sozinho. Mano, sem brincadeira, é um negócio, assim, imperdoável. E essa atitude, tá ligado, da galera que segue ele, eu até compreendo. Porque assim, guys, muitas vezes a gente segue alguém e a gente já... A gente acaba criando um carinho por essa pessoa. Assim como vocês têm muito carinho por mim, ele também tem as pessoas que têm carinho por ele. Vou fazer uma analogia com vocês aqui, guys. Vamos supor que você conhece alguém que, sei lá, tem muito dinheiro. Mas o cara, tipo, tem muito dinheiro mesmo. E aí, se passam um, dois, três anos e você descobre que todo o dinheiro do cara foi que ele roubou todo dinheiro. O dinheiro não é dele, roubou todo o dinheiro. Qual vai ser o sentimento que você vai ter por aquela pessoa? Com certeza, um sentimento de indignação. O que é o normal do ser humano? Basicamente, o que esse cara fez é isso, velho. Ele simplesmente, fazendo uma analogia bem porca, ele simplesmente pegou e usou um programa pra fazer de conta que ele jogava bem e ele cresceu o canal dele, cresceu a Twitch dele, cresceu todas as redes sociais dele baseado nesse programa. O mais impressionante é ele ter conseguido entrar em um time profissional. Isso é impressionante. Porque, velho, vamos falar a verdade. Como que o cara consegue entrar num time profissional se ele tava usando um iBot? Será que em nenhum momento as pessoas... Será que em nenhum momento ele jogou em presencial ou, sei lá, na presença de outras pessoas e ninguém reparou? Nada, mano. É meio difícil de acreditar. Quando eu li essa notícia, eu até fiquei assim, mano, mas, tipo, existem tantos fatores, né, pra gente perceber quando o cara tá usando um hack. Tem até um caso famoso de um competitivo do CS de, ó, muito tempo atrás, que pegaram o cara usando um hack dentro da Lampari, tá ligado? Dentro da competição. E até hoje existe uma névoa em relação a esse assunto, se o cara tava cheatado, se o cara não tava. Eu não me lembro o nome do maluco aí, se vocês lembram eu deixo até nos comentários aí. Como que um time profissional, guys, não percebeu que o cara tava usando um programa que não pode? E isso, guys, só traz à tona uma coisa que a gente sempre bate na mesma tecla. Hoje em dia, seja no PC ou até mesmo nos consoles. E é em relação aos hacks. Quanto mais tempo passa, mais tecnologias vão surgindo. Mais formas de você trapacear vão surgindo. Se no contraponto a empresa, ela também não cria formas de se defender ou fechar portas pra que isso não aconteça, acontece esse tipo de coisa. E olha que a gente tá falando do Fortnite, que tem anti-cheat. Vamos levar isso um pouco pro Battlefield. O Battlefield 5, ele tá entrando numa nova fase que ele tem tudo pra ir pra frente. Mas, a gente não pode esquecer também que existe essa vírgula em relação à franquia, em relação aos jogos da franquia. Infelizmente, guys, a gente sabe que hoje em dia, o uso de mouse e teclado com aquela porcaria chamada Cronos Max, eu não sabia direito, mas aí eu me informei que você consegue colocar macro, você consegue colocar um monte de função naquela bagaça. E também, a falta de anti-cheat dentro do jogo no PC, é um fator que acaba sendo muito prejudicial pra quem quer se divertir dentro da franquia Battlefield. E casos como esse, desse imbecil que foi banido aí no Fortnite, só demonstram como o anti-cheat, ou o anti-Cronos Max, ele é de suma importância dentro do Battlefield. Não só dentro do Battlefield, como dentro de qualquer jogo. Qualquer jogo que tem multiplayer, que ele existe uma competição, mesmo que seja extra-oficial, você precisa ter formas de se defender desse tipo de gente. E é por isso, guys, que eu bato tanto nessa tecla de a gente ter que insistir pra empresa colocar uma forma de se defender. E não uma forma só dela se defender, mas da gente que joga limpo se defender dos jogadores que não jogam limpo. E é impressionante, né, mano? É impressionante como um cara que ele tem tudo, ou melhor, né, que tinha, né? Porque eu não acredito que seja possível que a época ela tire essa punição. Se ela tirar essa punição, ela só tá dando um mau exemplo pra todas as outras pessoas que também utilizam ou utilizaram. Eu tenho que usar como exemplo esse caso pra mostrar que a punição é severa e não tem volta. E como eu tava dizendo, guys, é impressionante como esse cara que tinha tudo, mano, pra ser um puta jogador, o cara tava em um time foda, o cara tinha bastante seguidor, o cara tinha um canal grande, o cara era influente no meio dele. Se ele utilizava isso desde o início, ele podia, sei lá, ter se dedicado e melhorado a play dele até chegar no ponto que ele não precisasse mais usar. Mas o grande problema é que quando a pessoa começa a utilizar uma coisa desse tipo, ela se torna dependente daquilo. Ela não passa a ter uma visão de ah, eu posso melhorar, eu posso, sei lá, buscar, jogar melhor. Não, ela passa a ser um usuário, como um usuário de droga, tá ligado? Ele passa a ser um usuário daquilo lá e ele passa a ser dependente daquilo lá. Sem aquilo, ele simplesmente não consegue jogar. E eu fico muito triste, velho. Fico muito triste mesmo de ver um cenário que tá muito bem desenvolvido, um cenário milionário como o do Fortnite, tendo casos desse tipo. Porque isso faz com que todo o cenário de esportes seja prejudicado em cascata. Faz o cenário de esportes, que já é um cenário que, meu, tem que batalhar muito pra ser reconhecido, ser mostrado pelas grandes mídias como um joguinho de computador que as pessoas podem trapacear sem problema nenhum. É muito triste mesmo isso que aconteceu, velho. E é por isso que eu tô trazendo essa informação pra vocês, porque eu fiquei revoltado, mano, quando eu vi esse tipo de coisa. Até comentei lá no meu Twitter, velho, em relação a isso. Inclusive, se você não me segue no Twitter, tá aí na descrição o meu link do Twitter, segue eu lá. Fechou, guys? Trazendo um pouquinho da minha opinião em relação a esse imbecil que conseguiu ser banido usando anti-cheat e um jogador profissional, mano. É uma vergonha. É uma vergonha. Demorou, guys? Deixa um like boladão aí. Até a próxima. Tamo junto e fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho